Superintendência de Regulação da ANEL pelo Daniel Vieira, eu sugiro a todos que assistam a todas as regras ali propostas, a todos os marcos ali estabelecidos. Eu vou apenas resumir aqui as seis alternativas tratadas nesse vídeo pela ANEL de forma a esclarecer para vocês como que está sendo tratado pela agência. Então como que seria essa proposta de mini geradores no sistema de compensação de energia elétrica atual? A Superintendência da ANEL já sinalizou o seguinte, que a tarifa binômia, ela vai vir e ela vai ser aplicada a todos os consumidores de geração distribuída do grupo B. Quais consumidores então que estariam excluídos dessa tarifação, desse novo sistema? Os consumidores de baixa renda, os consumidores que já aderiram à tarifa branca, que é tratada numa resolução normativa diferente da agência, e os consumidores que já aderiram ao sistema de compensação de energia elétrica antes das mudanças tarifárias ocorrerem. Por enquanto, essa proposta de revisão da ANEL ainda não se transformou numa nova, resolução que vai alterar a atual resolução normativa 482. Por isso que eu reforço novamente a importância de todo mundo estar atento, porque agora é o momento das contribuições virem à tona nessa audiência pública que tem esse marco já desse término, que é o dia 19 de abril. Após esse marco, vai ser promulgada no segundo semestre de 2019, nova resolução que a gente ainda não sabe qual que é, nem o número, que vai alterar sim a resolução normativa número 482. E quem se conectar até o final de 2019, nessa nova proposta dessa análise de impacto regulatória da ANEL, vai manter o sistema de compensação de energia elétrica atual por 25 anos. Entre janeiro de 2020, até esse primeiro marco estabelecido nesse vídeo da ANEL pela Superintendência de Regulação, Daniel Vieira, e a sua equipe, estabelece, tanto na geração local como na geração remota, a quantidade de energia, 2,3 GW conectados, por exemplo, até os marcos estabelecidos por ele, vai manter o sistema de compensação de energia elétrica por 10 anos. E depois desse marco estabelecido, vai incidir provavelmente a alternativa proposta pela ANEL, que seria a 5 nesse caso, dessa análise toda, que incidiriam todos os componentes, atuja, os encargos e os demais componentes da tarifa de energia. Pessoal, é isso. Eu reforço aqui novamente a importância de assistir o vídeo da ANEL. Estou à disposição e, em caso de dúvidas, entre em contato comigo ou com a TV Solar. Até mais. Muito obrigada.